A palavra de Deus diz, creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então, meus amigos, onde vocês estão ouvindo a gente aqui agora falando do amor de Deus, creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Porque não há barreira para aqueles que creem. Creia no Senhor e Ele vai fazer uma mudança na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. A palavra de Deus O Senhor e Ele vai fazer uma mudança na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Sem que as muralhas do temor vão intimidar, eu sei. Mas ponha, ponha a tua fé, o intercessor que é Jesus e todas as barreiras tu irás vencer. Pois não há, pois não há, pois não há barreiras para aquele revestido do poder. Que vem de Deus. Que vem de Deus. Que vem de Deus. Que vem de Deus. Destruindo tanto o mal e o dor Nas mais altas barreiras Tu irás transformar Sei que não há nada Nem ninguém Que consiga ser Parada O cristão de Deus Pediu uma vida mais além Do céu onde os tempos vão cessar É que traz punível esse amor Que Jesus tem para os teus Dando livramento, dando livramento Em plena luz, em plena dor Jesus Cristo é o nosso intercessor Pois não há Pois não há barreiras Para aquele revestido do poder Que vem de Deus Destruindo tanto o mal e o dor Nas mais altas barreiras Tu irás transformar Pois não há barreiras Para aquele revestido do poder Para aquele revestido do poder Que vem de Deus Destruindo tanto o mal e o dor Nas mais altas barreiras Tu irás transformar Nas mais altas barreiras Tu irás transformar Nas mais altas barreiras Nas mais altas barreiras Tu irás transformar Nas mais altas barreiras Amém.